Olha só já a decoração para a Páscoa, gente. Presta atenção. Quanta coisa fofa aqui na action. Olha! Isso aqui teve ano passado, ó. Esses placements também. Mas olha só esse que lindo. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Olha só. Vem quatro. O 99 centavos. Nossa, super barato. Ele tem outras estampas. Olha esse daqui. Nossa, hein? Jesus do céu, amei. Amei esse daqui também. Mas como eu estou na onda do dourado, né? Olha! Ai! Fiquei na dúvida agora, viu? Na hora que eu voltar, não tem mais. Também amei, sabe o quê? Esses ovos aqui, ó. Rosa. Mas eu gostei mais desse. Eu acho que eu tenho esse aqui em casa. Lindos, né? O que mais? Aqui tem menores. Várias coisinhas. Isso aqui, ó. São coisas para crianças fazerem em casa. Tá vendo, ó? Os kitzinhos. Olha só as miçangas. Eita, vem com a carinha. Ui! Vem com a carinha. Tá vendo ali? Legal, né? Aí dá para montar, ó. Super interessante. E esse aqui? Ah! Que fofo! Voltei para olhar as outras estampas. Olha, então tem essa estampa aqui e essa outra que eu achei a coisa mais fofa. Ah, eu acho que eu vou levar esse dourado, viu? Porque ficou tão lindo. Ficou não. É tão lindo. E só 99 centavos, né? Então, tá baratinho. Eu vim na Action só comprar essa fita aqui, olha. Ai, meu Deus. Eu estou saindo com o placemat. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é sábado. Acabei de sair da Action. E eu lembrei que eu também tinha que ter comprado amaciante. Então, comprei amaciante. E aqueles requezinhos para poder secar a roupa. Porque a minha secadora não está secando direito. Então, até chegar... Nossa, eu estou falando tudo errado. Até o moço vir para poder olhar, né? Eu comprei aquele requezinho para a gente estender as roupas. Agora, eu vim trazer os meninos aqui para eles pularem um pouquinho nos trampolins. Vou mostrar para vocês. Mas eu fui primeiro estacionar porque aqui é tão cheio. que, meu Deus do céu, demorei para caramba para poder achar o estacionamento. E eles já estão lá. Tem que colocar uma meia, né, Breno? Acabamos de comprar... Menino, tem o sofá ali, ó. Vamos lá no sofá. Tem que colocar a meia. Aqui a gente compra a meia para poder pular. Olha o tanto de sofá aqui. Cadê o Matheus? O Matheus já está com a meia. Porque eu já tinha meia em casa. A meia própria no local. Tem o antiderrapante, sabe? O moço vai dar explicação para eles de como funciona, mas eles conhecem. Já vieram aqui várias vezes. E olha só. Tem vários trampolins. Você está vendo? É bem legal. Até adulto. Vem brincar aqui. E eles estão ainda... Ali, ó. O Matheus está passando, tá vendo? Aham. Eu vou ficar aqui por uma hora. Paguei só uma hora e tá bom. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom domingo. Coloquei vocês aqui em uma posição. Aliás, não é uma posição. Num lugar mais, assim, esquisito. Mas o negócio é que o telefone não balança. Porque agora eu estou gravando com o telefone. E daí fica melhor, né? E também fica melhor para eu poder conversar com vocês, né? Domingão. Já fiz um monte de coisa lá em casa. E eu falei bom dia, mas eu acho que já deve estar dando meio dia. E, gente, eu decidi ir lá na Ikea. Eu não gosto muito de ir na Ikea quando é final de semana, não. Porque é muito cheio, sabe? A não ser se eu vá à noite. Porque à noite não é tão cheio. É maravilhoso ir na Ikea na parte da noite. Porque não tem ninguém. Mesmo no final de semana, sabe? Eu resolvi ir lá porque eu queria comprar os negócios. E se eu não for hoje, mais para a semana não vai dar. Porque é meu aniversário no sábado. Então, eu tenho que resolver as coisas, né? Durante a semana. E com as outras coisas que eu já tenho que fazer. Então, fica muita coisa, né? Então, por isso que eu já decidi ir fazer isso agora. O dia está bonito. Muito aberto, graças a Deus. Mas está frio. Estava 4 graus na hora que eu saí lá de casa. E é isso, gente. Estou precisando lavar o cabelo. Por isso que eu estou aqui, ó, de rabo de cavalo. Mas, ó, meu Deus, que brinquisa de lavar o cabelo. Não fala nada. Mas, mais tarde eu vou fazer isso de noite. Porque aí eu já começo a semana com o cabelo limpinho, né? Então, eu vou na Ikea. Vou comprar os negócios que eu preciso. Precisava devolver também o negócio. Só que eu vou deixar para fazer isso um dia que eu for lá de noite ou dia de semana. Porque aí eu não espero muito, sabe? Eu quero entrar lá rapidinho, pegar o que eu preciso e voltar. E eu quero ver se eu passo em outras duas lojas também. Para ver o que tem lá na promoção ou o que tem de legal. Daí eu mostro para vocês, tá bom? Entrei aqui na Ikea e nem fui lá na parte de cima, não. Já desci aonde que a gente pode pegar as coisas, sabe? Uma das coisas que eu preciso é essa aqui, ó. Para a cadeira nova que eu comprei. Eu vi que tem um tanto de arranhado já na cadeira. Então, eu acho que isso aqui vai ser uma ótima opção. Essa parte aqui, ó, é antiderrapante. Bem interessante. Eu queria, sim, um beijezinho. Se esse daqui não tivesse estampa, ia ser maravilhoso, hein? Olha esse outro. Lá na sala eu tenho desses lustres. Só que eu preciso mudar porque esse negócio ali não limpa, não. É papel. E aí eu pensei em colocar uma coisa assim, ó. Mais simples, tá vendo? Olha. E esse aqui também. Tchau, tchau. Eu adorei esse topiário aqui, olha. Folha de louro. Mas vou comprar num outro dia, que eu quero dois. Saí da Ikea e fui bem rápida mesmo, viu? E na hora que eu fui no caixa, não tinha quase ninguém. Então, foi maravilhoso. Gente, eu decidi comprar essas almofadas aqui para as cadeiras. Que eu mostrei lá para vocês, né? Aqui tem um antiderrapante. E é na cor bege e eu acho que vai ficar legal. Tinha cinza também, mas eu escolhi essa begezinha aqui. Bora ver, né? Interessante é que dá para tirar para poder lavar. Então, eu comprei quatro. E eu estava louca para comprar isso aqui, ó. É um laser. Que vai me ajudar bastante na hora que eu quiser pendurar alguma coisa, né? E outra coisa... Ui, Maria! Outra coisa que eu vim comprar foram essas argolas aqui. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas há muito tempo eu comprei umas cortinas. Só que as cortinas eram pequenas para a minha sala. E aí, ontem me deu estalo que eu poderia comprar essas argolas aqui. Aí, eu ganharia alguns centímetros, né? E justamente os centímetros que eu estava precisando. Então, eu vou testar. Aí, eu comprei a quantidade que eu preciso, né? Para poder pendurar as cortinas. Nossa, tomara que dê certo, viu? E por que eu não tinha pensado nisso antes? Ontem me deu essa estalo. Eu falei assim, meu Deus do céu. E daí, gente, eu peguei essa caixa aqui, ó. É uma caixa que eles colocam as molduras. Peguei essa caixa aqui, pedi, né? Eu pude trazer para casa. E daí, eu acho que vai me ajudar. Eu posso colocar tanto bandeja aqui, quanto as molduras que eu não estou usando no momento, sabe? Tem duas caixas. Tem essa aqui menor e essa maior. Nossa, eu amei. Tomara que desse... Dê certo, né? Tomara... Acho que vai dar. Certo de colocar as bandejas ou as molduras aqui. Igual eles vendem lá na loja, né? Bora ver. Eu deixei o carro no estacionamento da IKEA. A IKEA está aqui, né? Daí, eu vou agora nesse boulevard aqui. Tem várias lojas. Eu quero dar uma passeadinha e esticar os caminhos. Então, eu vou a pé. É pertinho. E tem várias coisas na promoção, olha só. Comprar dois e dois de graça. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Gostei dessa mesa aqui. Está a 40 euros agora. E tem também ela mais escura. Agora eu estou aqui na loja Casa. E essa época do ano é a época que está no saldo, sabe? Mas não tem nada de interessante. Eu não vou comprar só porque está na promoção, sabe? Olha que lindas. E essas aqui? Tem algumas coisas para Valentine's. Eu gostei. Foi desse coração aqui, olha. Que lindo. 4,50. E tem um pouco maior. Ai! Eu tenho vários corações lá em casa, meu Deus do céu. Mas está lindo também, né? Essa é a cadeira que eu queria comprar a almofadinha, né? Agora presta atenção nisso. Gente, não deu certo. Eu acho que a outra redondinha, sabe? Vai dar mais certo. Então, só coloca aqui assim, né? Por pouco, essa daqui daria certo, né? E a cor é linda. Dava para combinar aqui com o tapete também. O tapete é mais cinza, mas acho que não tem problema de colocar um beijinho. Uma pena, viu? Não. Ainda bem que pode devolver, né? Agora, as argolinhas deram super certo. Olha só. Era essa aqui a cortina que eu comprei há séculos e não usava porque eu ia mandar ajustar. Então, ao invés de mandar para a costureira, essa aqui foi uma solução, assim, fantástica. As cortinas que estavam aqui, aliás, que estão, né? São as branquinhas, mas agora eu vou trocar por essas aqui. Gente, nem acredito que deu certo, viu? Olha só. Vou mostrar para vocês no comprimento aqui, ó. Tá vendo? Não preciso mandar mexer. Maravilha, né? Eu já lavei essa cortina. Agora, eu vou lavar novamente num ciclo, assim, bem rapidinho e vou pendurar molhada porque assim eu não preciso passar. Nossa, mas eu fiquei muito feliz que deu certo, viu? O que vocês acharam? Eu gostei bastante. Escuta só o barulho aqui dos passarinhos. Agora são 15 para 6 e os dias começaram a ser mais longos, o que é muito bom, viu? Agora eu vou ali na pizzaria pegar uma pizza porque eu não vou fazer janta, gente. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!